O Trainwrex, alguns dias atrás, atualizou a sua coleção de cápsulas de Cato 2014, adicionando algumas unidades e também mostrando em live o que é um inventário multimilionário em cápsulas de Cato 14. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas essas cápsulas não param de subir de preço, que são as cápsulas que em breve vão entrar em extinção e dropam os stickers mais caros do CS de Cato 14. E essas cápsulas hoje chegando quase a 20 mil dólares, tem uma quantidade bem limitada, mas o Streamer Trainwrex tem uma Storage Unit no inventário dele com dezenas dessas cápsulas. Três meses atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que ele tinha em live aberto o container dele e lá dentro tinha três Titans holográficos e cerca de 60 cápsulas. E agora que alguns meses se passaram, ele adicionou algumas, porque ele tá com um total de 72 cápsulas. Essa é a quantidade que a gente consegue contar na última vez que ele mostrou esse Storage Unit, que foi alguns dias atrás, nessa live do Agent Ross. O Trainwrex abriu algumas dessas cápsulas no passado, mas a maioria das vezes que alguém abre uma cápsula dessa é prejuízo na certa. Então, de um tempo pra cá, ele adotou a estratégia de apenas colecionar essas cápsulas e tentar juntar o maior número possível. E ele conseguiu fazer essa missão, porque hoje ele é o maior retentor de uma grande quantidade de cápsulas. Não existe outro inventário do CS desbanido que tenha uma quantidade tão grande de cápsulas de Cato 14 como ele. E basicamente, ele poderia reescrever a história, se ele quisesse, abrindo todas essas cápsulas durante uma live e alcançando com certeza números recordes de audiência. E basicamente, ele poderia reescrever a história, se ele quisesse, abrindo todas essas cápsulas de Cato 14. Mesmo que ele nunca faça essa live e nunca abra, pessoas vão estar falando a respeito desse investimento que ele fez, que está rendendo muito, porque 3 meses atrás, essas cápsulas custavam uma média de 15 mil dólares. Levando em conta que ele tinha exatamente 66 cápsulas 3 meses atrás, e elas somavam o valor de 1 milhão de dólares, essas mesmas 66 cápsulas hoje custariam 1 milhão e 300 mil dólares, o que seria 30% de retorno sobre o investimento dele. E no meio do caminho, ele adicionou mais algumas. Então, podemos dizer facilmente que essa storage unit do Train passa de 1 milhão e meio de dólares a caminho dos 2 milhões de dólares dentro de um container do CS. Para alguém ter um storage unit mais valioso do que esse do Train, teria que colocar mais do que 22 Titans holográficos de Cato 2014 dentro da storage unit, para simplesmente valer mais de 1 milhão e meio de dólares. Eu acho que eu posso dizer com tranquilidade que o Trainwax tem o storage unit mais caro entre todos os inventários de CS do mundo.